Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiro de tudo eu quero agradecer o carinho de todos que me seguem, compartilham, que curtem o meu conteúdo, que gostam do que eu compartilho, né? Afinal de contas eu tento educar, ensinar, compartilhar conhecimento e tudo que deu certo pra mim na trajetória e na vida de um imigrante nos Estados Unidos. Acima de tudo eu sou um imigrante negro, filho de mãe solteira única, que conseguiu chegar aqui, vencer, se tornar policial na América, se aposentar nos Estados Unidos e me deu essa grande oportunidade de ter essa vida maravilhosa que eu tenho, essa vida abençoada que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Pra muitos pode até não ser nada, pra outros pode ser o maior sonho de conquista, pra mim é apenas o primeiro degrau pra que eu transforme a realidade não só minha, do que eu quero, pro resto da minha vida e também pros meus filhos, né? Minha mãe realmente conseguiu girar essa chave aí, conseguiu dar a oportunidade de uma nova realidade, uma nova vida. Ainda nós vamos mudar gerações. A geração da minha família, nós somos muito humilde, muito pobre, a gente vem de gerações onde minha mãe conseguiu fazer algo extraordinário e eu tenho que fazer algo melhor ainda pra que eu, a futura gerações, que vai ser o meu filho Derek mais velho e depois a Vitória e o Dylan, que eles consigam fazer coisas muito além do que eu e minha mãe conseguimos fazer, né? Mas nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você a minha opinião sobre 2024 e o que você deve fazer pra chegar aqui nos Estados Unidos. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse aqui, faz muito tempo que eu não converso sobre isso, faz muito tempo que eu não pesquiso a fundo como que tá essa questão da fronteira dos Estados Unidos, dólar, real. Mas, ao mesmo tempo eu voltei a operar em Forex, né? Que é algo que eu fiz ano passado muito. No começo do ano passado eu operei muito e o ano anterior àquele eu operei muito. E pra operar em Forex você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo globalmente, né? A gente até pensa que a nossa realidade dentro do Brasil, a nossa realidade dentro dos Estados Unidos não é afetada pelo que acontece lá do outro lado do mundo, na China, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, na França. E poucos, né? Poucos que estudam a fundo, que pesquisam a fundo, que não assistem BBB, que não curtem esse conteúdo que, na minha opinião, é um atraso de vida. Se você tem mais de 20 anos de idade e você tá acompanhando ostentação, carro nos Estados Unidos, como ter isso ou aquilo, cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem aqui vai diretamente pra você. Não perca o seu tempo. Não perca o tempo da sua vida vendo quanto que custa o carro dos seus sonhos, vendo como que é pra você ter um iPhone aqui, quanto que é custo de videogame, quanto que é custo de supermercado. Tudo isso não vai influenciar a sua vida em nada. A hora que você chegar aqui do lado de cá, ou chegar nos Estados Unidos, ou chegar em qualquer país que você quer chegar, você vai ver que grande parte do conteúdo te ajuda, sim, a entender e saber o que está acontecendo naquele lugar. E 85% do conteúdo tá apenas vendendo o que alimenta o seu ego, o que alimenta os seus olhos. Aquilo que faz você pensar, nossa, aqui o meu gramado é feio, é ruim, eu não tenho nada, mas aquele gramado lá, ó, é aquele gramado que eu quero, é lá que eu quero estar, é lá que as coisas que vai me fazer feliz estão. E eu estou aqui pra te dizer que nem sempre é assim, tá? Se você não tiver um planejamento, se você não souber o que que você vai fazer, como, aonde e o porquê, você vai queimar a sua largada. Hoje, eu tive a oportunidade de atender uma família, tá? Uma família que veio do Rio de Janeiro, veio humildemente lá na minha loja, lá onde eu vendo meus carrinhos velhos, minhas sucatinhas, né? Agora, eu tenho até apelido pros carros que eu vendo, sucata. Primeiro de tudo, que eu não vendo sucata. Segundo, que eu não vendo carro velho. Terceiro, que eu não vendo carro que não vai ajudar a pessoa. Eu acho que o meu trabalho dentro da comunidade brasileira, em qual eu não faço tanta divulgação assim pra comunidade brasileira. Vocês até, vocês que me acompanham aí do Brasil, devem pensar, nossa, o cara só vende carro pra brasileiro, só busca brasileiro, não. O meu foco mesmo, pelo fator de eu falar inglês, espanhol e português, é a comunidade hispana e a comunidade americana. Primeiro que eles entendem do mercado de carro. Eles sabem o que eles estão comprando, por que eles estão comprando e até onde o bolso deles alcança, não é? O brasileiro, ele já tem um costume diferente de carro, ele tem um conhecimento de carro, o que é carro aí no Brasil, não tem nada a ver com o que é carro aqui nos Estados Unidos, tá? Pra você ter uma ideia, eu vou dar um comparativo aqui. Tem uma loja aqui em Orlando, muito próxima da minha, que está vendendo uma Santa Fé 2014 com 100 mil milhas, eu acho. Acho que tem 100, 120 mil milhas. Eu vendi a mesma Santa Fé 2014 com 118 mil milhas por 7.990, mais o dealer fee. Toda loja nos Estados Unidos tem um dealer fee. Ele pode ser 500, como ele pode ser até 1.800 dólares. Vai de você o status da loja que você vai comprar, né? Tem loja que vai te cobrar ali um dealer fee razoável, que é os 500 dólares. É normal, você vai ter que pagar um dealer fee. Dentro desse dealer fee está o quê? Está o custo de manutenção do carro, troca de óleo, freio, revisão, pegar o carro de dentro do leilão, transportar pra loja, ter o carro ali pronto pra você ver. Está incluso a comissão do vendedor que vai vender ali pra você, vai mostrar, vai fazer o test drive, né? Toda a papelada que você vai ter que fazer, processo de placa e tudo mais. É isso que envolve um dealer fee. Só pra explicar pra vocês. Mas pra você ter uma ideia, um carro que está sendo vendido a 3 a 14 mil dólares e vendido por 8 mil dólares. Então, essa diferença de realidade pra quem não tem conhecimento é uma diferença muito grande, né? Porque se você financiar um carro de 8 versus você financiar um carro de 14, mais fee, mais placa, mais imposto, mais isso, mais aquilo, quando você for ver, colocar na ponta do lápis, esses dois produtos, eles têm uma diferença de quase 8 a 10 mil dólares entre eles. E é o mesmo carro que veio do mesmo leilão, que veio do mesmo lugar, que foi vendido da mesma forma que você iria comprar em qualquer dealer pelos Estados Unidos inteiros. Não só na Flórida, não só na Califórnia, não só em New Jersey, não só em Nova York. É a mesma coisa, tá bom? Outra coisa que eu quero explicar pra vocês, pela questão de você querer vir pros Estados Unidos agora, é você tem que entender o valor do seu dinheiro, ok? Você precisa entender o valor do seu dinheiro. Por que que você precisa entender o valor do seu dinheiro? Pra você chegar aqui e conseguir administrar ele na melhor forma possível. Quando eu digo na melhor forma possível, é você saber quanto que você vai gastar de aluguel, quanto que você vai gastar de comida, como que você vai distribuir esse dinheiro pra que ele dure o máximo de tempo possível, porque a realidade de um vai ser diferente da realidade do outro. Como eu falei pra você no começo do vídeo, eu conheci uma família hoje que veio, uma família pequena que vai chegar, vai começar o seu sonho, já viu um pouquinho da realidade do norte, agora vai ver a realidade da Flórida, que são lugares completamente diferentes, aluguel em New Jersey a um preço, e pelo mesmo valor que você paga de aluguel lá, às vezes você consegue encontrar uma casa aqui. Mas ao mesmo tempo, alugar uma casa logo aqui de cara, talvez vai mexer muito na sua estrutura financeira, porque pra você alugar uma casa versus você alugar um apartamento, a casa você vai precisar de três meses de depósito, você vai ter que ter um histórico bancário, tem muitos apartamentos aqui, inclusive no Metro West, que você consegue pegar sem dar depósito nenhum, você só paga o primeiro mês de aluguel, mas você já tem que ter o seu passaporte, uma conta bancária e pagar a aplicação. Então, o processo de um apartamento versus o processo de uma casa é diferente, se você não sabe essa diferença, você acaba pagando um preço muito alto, mas muito alto mesmo. Esse vídeo aqui é exatamente pra falar pra você tomar cuidado com essas coisas, não queimar a sua largada, tá? Não estou dizendo que você tenha que vir necessariamente comprar um carro comigo, mas que você deveria estudar sobre o carro que você vai comprar. Se você vai comprar um carro velho, não, se você vai comprar uma sucata, se você vai comprar um carro velho, se você vai comprar um carro usado, se você vai comprar um carro financiado, se você vai comprar um carro à vista. Se você tem condições de comprar um carro à vista, cheque, pesquise, busque o melhor carro dentro do valor que você tem pra gastar. Essa é uma ótima opção. Chegar e não ter dívida, mas também não gastar algo que vai danificar a sua trajetória nos próximos 3 a 6 meses, tem essa grande diferença na queimada da largada, ok? Esse vídeo aqui deveria ter esse nome. Não queime a sua largada nos Estados Unidos. Você chegar, mesmo estando com uma família pequena ou uma família um pouco maior, e você alugar um apartamento de um quarto, você conseguir pegar um estúdio pra você usar o primeiro ano, é essencial pra que você use esse dinheiro que você tá convertendo de 5 pra 1 da melhor forma possível, né? Você aí no Brasil ajuntou 50, 100 mil reais quando você for trocar esse dinheiro, você vai ver que deu 10, você vai ver que deu 20 mil dólares. Uma matemática muito rápida aqui pra você, em 20 mil dólares, se você for comprar um carro, tá? Se você for comprar um Honda Civic ou um Corolla, que é os melhores carros que você deveria comprar, você não vai gastar menos de 5 a 7 mil dólares em um carro usado. Estamos falando aí em um carro de 2009 até 2012, dependendo das milhas, tá? Se você for pegar um carro 2012, por exemplo, um Corolla ou um Civic, você pode ter certeza que ele vai ter mais de 180 mil milhas. Aqui na Flórida, ele vai ter entre 150 a 180 ou até 200 mil milhas. Ah, mas carro com muita milha não presta. Como que um carro com muita milha não presta em um estado onde não tem nenhuma subida, nenhuma descida, todas as estradas são planas, todos os highways, a Highway 4, a 95, a Florida Turnpike, a 517, tem 3, 4 pistas, o asfalto é um tapete, tipo assim, às vezes dá até raiva de dirigir pra Miami, que é 3 horas daqui, porque dá sono de tão linha reta e asfaltada que tem. E se você tem conhecimento sobre carro, você obviamente não vai comprar um carro que tá lascado, ferrado, você vai comprar um carro que você tem o conhecimento, você vai chegar do lado do carro, você vai escutar o motor, você vai ver a transmissão, pô, o carro tem 180 mil milha, mas olha o estado dele, olha a pintura dele, olha o estofado dele, né, você vai pegar o Carfax, você vai ver, pô, olha aqui, o carro tem 10 anos, 15 anos de uso, mas pô, olha o histórico do carro, ele tem histórico de ter ido na Toyota, ele tem histórico de ter ido na Honda, mas você vai pagar o preço de mercado nesses duas marcas. Agora, da mesma forma que eu estava falando sobre a casa, se você colocar isso, se você colocar esse conhecimento em questão do carro, você já não queimou a sua largada com as duas coisas que vai te descapitalizar o máximo quando você chegar, que é pegar um apartamento, pegar uma casa, pegar um quarto, ok? Segundo, comprar o carro, dentro da melhor, do melhor custo-benefício, né, e se você quiser, um outro palpite aqui, é, estude inglês, pra você não queimar a sua largada. Você tem que entender que tem muita, mas muita pessoa vindo com a mesma meta que você, com o mesmo objetivo que você, tentando fugir do nosso país nesse momento, tentando evitar a crise que está vindo, que vai afetar o Brasil de uma certa forma, que as pessoas não estão parando pra analisar. Está todo mundo ainda curtindo, está todo mundo ainda vivendo no oba-oba, e não sei o que, e ano após ano, e o Brasil, na minha opinião, vai enfrentar um momento muito, mas muito difícil nos próximos dois anos. E é por isso que você está vendo todo mundo, que tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de dinheiro, tentando sair fora. Pra você ter uma noção, o aumento de busca de vistos, ele saiu de 3 mil, por semana, pra 7, e agora já chegou a 11 mil. 11 mil pessoas estão tentando tirar o seu visto, estão tentando buscar uma vida melhor. Eu espero que você entenda esse vídeo, eu espero que esse vídeo te ajude.